Ontem, a marca de consoles portáteis Ambernick anunciou oficialmente o RG505. Eu já fiz um vídeo bem completo analisando ele, tô deixando o link dele aqui na descrição, mas desde então saíram algumas novas confirmações e rumores sobre esse console portátil. Esse vídeo é pra atualizar vocês sobre o RG505, um competidor do Polkiri X28 e também do Retroid Pocket 3. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. O primeiro rumor é que ele tá previsto pra vir com um chip T618, o mesmo chip do Polkiri X18S e Polkiri X28. Isso quer dizer que ele vai ser capaz de rodar PSP, Nintendo 64, Dreamcast, tudo com perfeição e com a resolução aumentada em 2 ou 3x. A tela dele tá prevista pra ser uma tela OLED, a mesma tela usada no PS Vita modelo 1000 e também no RG503 da Ambernick. Essa informação foi mais ou menos confirmada pelo Wild Lee, conhecido como João Selvagem aqui na minha comunidade. Em muitas situações, ele representa a Ambernick. E uma informação que eu pessoalmente descobri ontem à noite, e hoje tá todo mundo compartilhando, inclusive meu vídeo foi compartilhado no site do RetroDodo, é que o RG505 vai ter 4 GB de RAM. E isso eu descobri porque em um dos vídeos que eu encontrei na internet, o cara que tá ali testando o protótipo, ele tá jogando ali God of War de Playstation 2, e quando ele sai do aplicativo, mostra a quantidade de RAM que tem dentro do aparelho, e tá escrito ali que são 4 GB de RAM. O que é muito bom, dá pra fazer bastante coisa com 4 GB de RAM e um chip T618. Em teoria ele tem a mesma performance do Polkiri X18S, mas como essa tela tem uma resolução menor, pode ser que isso desencadeie numa performance melhor que o próprio X18S, ou quem sabe o X28. Nesses consoles é sim possível rodar Playstation 2 e GameCube, mas não são todos os jogos. Mas, alguns outros jogos você consegue rodar em 2X de resolução, e até um jogo ou outro de Wii pode rodar ali dentro. Na análise que eu fiz ontem, eu comentei que os botões de ombro e gatilho estão todos numa mesma linha, que é um padrão da Umbernic, mas uma coisa que eu não percebi é que os botões L2 e R2, eles estão mais altos que os outros consoles da Umbernic, que usam os botões de ombro em linha. Isso pode ser interessante, pode aumentar um pouquinho o conforto deles, mesmo assim eu ainda ia preferir que os botões de ombro e gatilho fossem um atrás do outro. Uma outra informação que foi disponibilizada essa madrugada, é essa nova possível cor do RG505. Um azul barra verde, eu não sei exatamente que cor é essa, me conta aqui nos comentários, que é exatamente igual uma das cores do Switch Lite. Os botões são brancos e tudo indica que os analógicos vão ser clicáveis, porque parece exatamente com o mesmo analógico usado nos Switches. Eu acho muito bom que finalmente a Umbernic está entrando agora na competição de consoles portáteis Android, capazes de rodar alguma coisa de Playstation 2 e GameCube, o que vai diferenciar esse console de um ótimo console para um console que não vale a pena, como sempre, é o preço. Se a gente pegar como referência o console RG503 ou RG353P que acabou de ser lançado, eu imagino que esse console portátil vai custar no mínimo 200 dólares, o que eu já acho que é bastante caro para o que ele oferece, e conhecendo a Umbernic pode ser que ela surpreenda a gente com o preço, mas de uma maneira negativa. Se eles cobrarem mais que 200 dólares, eu vou ter que falar de novo que eles estão cobrando caro demais. Eu espero muito que eles mudem essa política da empresa e surpreendam a gente de maneira positiva, pelo menos criando um preço competitivo com a concorrência. E também, para ser sincero, eu até que achei o console bonitinho. Eu já estou sentindo nostalgia de dois anos atrás com esse formato que eles estão apresentando agora. Esse é exatamente o mesmo formato que ele tem em outros clássicos consoles portáteis da marca Umbernic, como o RG350, RG351, RG552 e agora o RG505. É um bom formato para colocar no bolso, eles realmente são bem compactos e pode ser interessante. Eu estou curioso para segurar ele na mão e ver qual é a sensação dele. E um comentário curioso que eu recebi é, no vídeo de ontem eu falei que eles pularam um número. Eles têm ali o RG503 e o RG353P e já foram direto para o número 5. Normalmente esses números representam um processador que vai em cada console. E alguém comentou que o número 4 significa morte ou azar lá na China, e pode ser que eles simplesmente pulem esse número 4 por motivos de superstição cultural. Eu achei interessante. Vou ficar de olho e ver se eles realmente não lançam nenhum outro portátil com o número 4 no final. Se não lançarem, é possível que esse comentário esteja certo. Além disso, um outro console portátil da Ambernic foi basado essa madrugada pelo canal CN Underline Play. É esse console que vocês estão vendo aqui na tela, ele parece bem basicão, aparentemente não vai ter nenhum analógico, e tudo indica que ele vai ser bem fraquinho, talvez ali com uma potência similar ao RG350, e é feito para competir diretamente com o Mio Mini. Eu particularmente não gostei muito, preferia que a Ambernic estivesse investindo em inovações, mas pra minha surpresa, quando eu postei ele na minha aba comunidade, algumas pessoas ficaram interessadas, então quero saber de vocês. Quais suas percepções sobre o Ambernic RG505, e sobre esse novo Ambernic na vertical, sem analógicos, que supostamente pode ser lançado aí a qualquer momento? Tô curioso pra saber, me conta aqui embaixo. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.